Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, a de Tremura das redes sociais e eu vim aqui hoje contar pra vocês uma novidade que tá agitando o mundo tecnológico, o mundo das redes sociais que é a mudança do formato do WhatsApp. Então vamos lá! Antes da gente continuar, vou pedir pra vocês subscreverem no canal nesse botãozinho vermelho aqui ou aqui e se você já é inscrito, dá um joinha pra fortalecer, pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá! Qual a novidade do WhatsApp? O WhatsApp agora vai permitir que a gente desenhe nas fotos, coloque traços coloridos, riscos, emojis, emoticons Então tem essa novidade, a gente tá com essa novidade, já está sendo implementada Os desenvolvedores que usam a versão beta já estão recebendo, já estão recebendo essa atualização e já estão utilizando ela. O que são desenvolvedores? São pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e baixam o aplicativo beta na versão beta que é a versão de testes que antes de implementar pra todo mundo começa aí começa com os desenvolvedores, né? Com esse público meio que seria capacitado pra testar e opinar sobre o aplicativo e tal pra ver como funciona, pra ver como o aplicativo se comporta, né? Quando tem essas atualizações fortes assim Qualquer um pode ser desenvolvedor, só baixe a versão beta na Play Store Do WhatsApp você baixa e você pode usar essa versão que as coisas chegam primeiro, digamos assim Seria mais ou menos isso E eu vou falar, né? Sinceramente o que eu acho disso Eu acho muito legal porque o Mark Zuckerberg Que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp Ou seja, o dono da porra toda Ele tentou comprar o Snapchat e o Snap não quis se vender Eu acho muito legal o Snap No começo, assim, eu usava muito Fazia muito vídeo, fazia muita foto Conquistei muitos fãs através do Snapchat Muitos seguidores no Twitter, nas outras redes Vieram até mim pelo Snapchat Mas assim, a rede cresceu demais Eu acho que é um pouco difícil monetizar o Snap Porque é muito privado, é muito íntimo Então eles não têm controle, não têm como monetizar E eles não têm condições de investir pesado Então cresceu muito o número de usuários Hoje é um aplicativo pesado Trava o celular Consome uma bateria que você não consegue filmar meia hora Você não consegue fazer meia hora de Snap Numa noite você já fica sem bateria Então você tem que selecionar muito O Mark tentou comprar Se ele tivesse comprado o Snap Ele poderia ter investido em tecnologia Ter feito do Snap um aplicativo melhor Mas como ele não conseguiu comprar Ele está transformando os aplicativos dele Em cópias do Snapchat Agora o Instagram tem o MyHistory Que você pode deixar o seu dia a dia lá Pode conversar lá com seus amigos E o WhatsApp é essa novidade de escrever em fotos Que a gente já faz no Snap E na verdade o que eu acho que é o mais legal do Snap Em fotos e vídeos A gente vai poder escrever agora no WhatsApp Vai ser bom pra gente que é youtuber Assim meio que não manja muito Dos paranauê das edições Que nem eu Eu estou aprendendo ainda Vai dar pra usar a filmagem do WhatsApp E escrever e tal na tela Coisas que eu não faço aqui Porque eu não sei fazer Por exemplo eu fazia Se vocês forem observar os primeiros vídeos Tem muito emoji na tela Tal que eu fazia do Snapchat salvava Mas aí o pessoal Vocês começaram a cobrar qualidade no canal Eu parei de salvar snaps E comecei a filmar com a câmera do celular Que a qualidade é bem melhor Então é isso pessoal Muito em breve Os desenvolvedores já estão usando na versão beta Então logo logo vai estar chegando pra mim Pra você Pro usuário comum Essas novidades no WhatsApp É só aguardar E as novidades da web Da internet Vocês veem aqui no canal Beleza pessoal Obrigada pelo prestígio Se não deu joinha no começo do vídeo Dá agora por favor Por favor Vem digando seu like Porque sim E recomendo pros amigos Compartilha Twitter Facebook Falou galera Beijos Beijos Adoro vocês Beijos 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 Beijos